O líder do prefeito Helmano Ferrer na Câmara de Vereadores destaca os programas imediatos da Prefeitura de Teresina para a cidade. Por exemplo, lixo é um problema que todos os teresinenses estão sentindo necessitando de uma ação mais ágil, mais dura por parte da Prefeitura. Também com relação à iluminação pública. Embora os avanços tenham sido bons nos últimos meses com relação à implantação, à troca de luminárias, à eficientização energética do programa Reluz, mas aquele material salvado, as luminárias que foram retiradas, elas podem ser reaproveitadas em áreas que são ainda muito escuras na cidade. Um outro aspecto que o prefeito também pediu, uma ação muito emergencial, foi com relação ao transporte. dá uma prioridade para a agilização das integrações dos transportes corativos e também um fato que está afetando a vida de todos os usuários de ônibus, que são as paradas de ônibus, coberturas com paradas de ônibus eficientes. Então, dessa forma, ele mostrou a força de seu trabalho e também externou a todos a sua preocupação com o desenvolvimento da cidade. As obras estruturantes que Teresina necessita, galerias, a construção de galerias que normalmente as administrações, sabendo do volume de recursos que são necessários para o provimento dessas obras essenciais para a cidade, às vezes, ficam apenas no planejamento. Também se referiu à construção dos viadutos e dos rebaixamentos de algumas vias, da ampliação de vias da área de expansão urbana da cidade. Citou também de uma preocupação que ele enxerga do desenvolvimento, da descentralização do desenvolvimento da cidade. Inclusive, solicitando que se fosse feita uma avaliação com relação a isenções tributárias para que empreendedores possam edificar seus empreendimentos fora da área que se concentra hoje, por exemplo, no centro e outras atividades econômicas. A cidade necessita de obras estruturantes e que o teresinense já reclama muito a ausência, por exemplo, dos viadutos para amenizar o problema do trânsito. O líder do prefeito também anuncia mudanças na relação da prefeitura com os vereadores. E ele já demonstra nessas primeiras ações emergenciais e de impacto que ele pretende que a cidade sinta a presença do seu governo, exatamente mostrando essas discussões que estão no cotidiano da Câmara Municipal e que são ações que realmente o teresinense, os vereadores é que estão nos bairros. Eu tenho absoluta confiança que vai ser uma relação muito harmônica. Nós não vamos encontrar nenhuma dificuldade junto aos vereadores porque o prefeito vai mostrar que está querendo realmente essa ligação muito próxima com o poder legislativo. Agora, vereador, com relação à equipe, quando a equipe será concluída? O prefeito já fez essa longa reunião no dia de ontem e nos pediu que todos ficassem aqui. Já vai ter uma reunião amanhã também, sábado. E eu acredito que até segunda-feira o restante da equipe deverá estar sendo comunicado pelo prefeito. Ele não citou nada com relação aos outros membros, aos demais membros que ainda faltam no seu governo, mas ao longo dessa próxima semana, com certeza ele vai divulgar e a cidade vai conhecer a maneira dele administrar e de impor as suas ações emergenciais e durante os próximos 33 meses do seu governo.